Aposentar aos 55 anos de idade, com 35 de contribuição, será possível ainda em 2023? Pois é, é possível sim, dependendo da situação, lógico, dependendo do histórico profissional do trabalhador. No vídeo de hoje eu trouxe um caso real de um colega nosso que deixou o comentário aqui no canal, que eu achei bastante interessante a história dele e eu quero compartilhar com você e discutir essa situação, que muitos poderão ter direito se fizer uso do poder da conversão de tempo especial em comum. Vou te mostrar o caso, vou compartilhar essa história contigo e outras mais de pessoas que têm um histórico profissional, que têm casos parecidos com outros casos que aparecem por aqui também. Então, na verdade, hoje eu tenho quatro perguntas para responder que vai fazer muita diferença na vida, não dessas pessoas apenas, mas eu espero eu que num grande número de pessoas que estão buscando o seu benefício de aposentadoria. Eu sou o Márcio Pereira, esse é o canal Aposentado de Fato. E se por acaso você que me acompanha por aqui, o que está chegando pela primeira vez, e ainda não se inscreveu no canal, por gentileza, se inscreve aí no canal para que você continue acompanhando o nosso trabalho, porque aqui toda semana a gente posta conteúdo de primeira para você, conteúdo atualizado, conteúdo relevante, pode fazer diferença para você. Os conteúdos que eu publico por aqui são todos fundamentados na lei, são todos conteúdos que realmente você pode confiar, porque eu vou buscar informação que tenha uma fonte confiável para que você consiga realmente não cair em ciladas. Então as informações aqui, elas são todas fundamentadas. E depois eu explico numa linguagem mais simples, tentando traduzir todo o juridiquês aí. Ok? Bora lá então, deixa eu já começar a compartilhar com vocês as informações e respondendo as perguntas aí. Vamos lá? A primeira delas é do Fabiano Costa, Fabiano Costa Longa, uns 10, 7, 3. Ele disse o seguinte, boa noite Moacir, gostaria de tirar uma dúvida. Tenho 50 anos, completei 35 anos de contribuição, um mês antes da reforma de 2019. Meu Deus, que situação, hein? Um mês antes já entrou na... Faltava apenas um mês para completar o período e já entrou aí na reforma da Previdência, que complicou tudo, não é mesmo, Fabiano? E ele disse o seguinte, quatro anos se passaram, como fica o cálculo caso eu entre com pedido agora? E já tenho 39 anos de contribuição e direito adquirido. Obrigado. Verdade. Se você completou seus 35 anos antes da reforma da Previdência, Fabiano, com certeza você tem direito adquirido sim, de aposentadoria por tempo de contribuição. Com relação ao cálculo, que é a tua grande dúvida, o cálculo antes da reforma da Previdência, ele contava a questão do fator previdenciário, que é uma fórmula que leva em consideração a sua idade, a expectativa de vida, conforme dados do IBGE, e o seu tempo de contribuição. O problema é que quanto mais jovem esse fator prejudica mais o valor do seu benefício. Nesse caso aqui, Fabiano, você tem que fazer uma análise muito certinha com um advogado previdenciarista, para ele analisar exatamente o seu caso. Porque se você tem 50 de idade só, que é o que você está me dizendo aqui, já tem 39, então você começou a trabalhar com 11 anos de idade, na verdade. Você deve ter aí começado a trabalhar cedo pra caramba, a não ser que você já esteja convertendo alguma coisa de especial aqui. Mas recomendo que é possível, com certeza, você aposentar no direito adquirido. Mas precisa ver se esse direito adquirido vai valer a pena, ou se tem uma outra regra que você se enquadra agora, que pode ser melhor o valor do seu benefício. Então tem que fazer um cálculo, tem que analisar aí o caso concreto. Ok? Muito obrigado pela sua pergunta, e também aproveito pra agradecer a todos os seguidores do canal aqui, que deixam as suas perguntas. Continue perguntando aí. A gente vai estar selecionando as perguntas que atendem a grande maioria, e respondendo aqui toda semana, pra que você fique atualizado, não apenas no seu caso, mas você consegue conhecer casos parecidos com o seu, de repente nem tanto, e aí você fica com bastante informação e pra tomar a melhor decisão pra você. Então, continue conosco e deixando seus comentários aí. Beleza? A segunda pergunta é da Sheila Mara. A Sheila diz o seguinte, eu vou fazer 60 anos mês que vem, tenho 19 anos de contribuição, posso me aposentar? Sheila, é o seguinte, a mulher agora precisa ter 62 anos. Infelizmente não tem jeito de você aposentar antes dos 62, a não ser que você tenha direito adquirido, e você tenha completado 15 anos antes da reforma da Previdência. O que me parece que não é o teu caso, né? Porque você tá fazendo 60 anos mês que vem. Então, antes da reforma era 60 anos. Mas se você tá fazendo 60 agora, então antes da reforma, você não tinha ainda, embora provavelmente você tenha atingido os 15 lá antes da reforma, o requisito de tempo de contribuição, você não conseguiu atingir o requisito idade, né? Então, agora você vai ter que esperar mais dois anos aí e pedir a sua aposentadoria. Um detalhe interessante pra você, Sheila, é o seguinte, você já tem 19, né? Então, provavelmente você nem precisa contribuir mais. Agora, se você estiver trabalhando, empregado, e você tá contribuindo, isso aqui também pode fazer uma diferença no cálculo do valor do benefício. Então, vale a pena você continuar contribuindo mais dois anos, porque a cada 15 anos, o que passar de 15 anos, você vai ganhar 2% em cima do cálculo do valor do benefício. Então, de repente, vale muito a pena. Recomendo também buscar um profissional especialista no direito previdenciário pra que você consiga a sua aposentadoria a melhor possível, né? Com o valor de benefício melhor. Recomendo aí a todos vocês, caso queira entrar em contato com a nossa advogada, clica no link aqui abaixo desse vídeo pra poder fazer uma análise aí se é possível você se aposentar agora, se vale a pena melhorar, vale a pena esperar mais um tempo, enfim, você clarear aí as suas informações, né? Pessoal, ainda não cheguei na pergunta que está lá na capa do vídeo, tá? Que é os 55 anos de idade que eu acho possivelmente perfeito a aposentadoria, tá? Vamos pra terceira pergunta agora, que é do Francinei Oliveira. O Francinei diz o seguinte, Por que os senhores não falam nada sobre motorista de ônibus de transporte coletivo e de passageiros? Gostaria de saber algumas coisas sobre essa aposentadoria. Eu tenho 52 anos de idade e 31,9 meses de contribuição. Eu tenho direito ou não? Por favor, meu nome é Francinei de Oliveira Menezes, tenho muita vontade de parar. Eu sou seu fã, Marcelo. Muito obrigado também a você, Francinei. Eu agradeço pela sua participação e a gente está sempre tentando fazer conteúdo o melhor possível aqui para atender bem a todos vocês. Bom, vamos lá. A questão do motorista de ônibus, o Francinei, é certeza que você consiga alguma coisa de conversão de tempo especial antes de abril de 1995. Pelo visto, você tem ali alguns anos, você deve ter começado em 1991, por ano de 1990, a trabalhar, né? Então, até 1995, você consegue, sim, aumentar um pouco o seu tempo de contribuição. Mas depois da reforma da Previdência, é muito difícil, eu realmente sou sincero em te dizer, motorista de ônibus conseguir aposentadoria especial. Pelo que a gente tem estudado, pela experiência que a gente tem aí, realmente é muito difícil. Há um tempo atrás, eu acho que foi esse ano ainda, o motorista de ônibus ganhou uma causa aí na justiça e ele conseguiu um advogado bom e um perito, e o perito foi e fez análise lá no trabalho que ele fazia, o ônibus que ele dirigia na época e o itinerário que ele fazia e conseguiu provar muito risco para ele. Não só risco de acidente, mas risco de assalto em relação à violência e tudo mais, e o advogado conseguiu comprovar e conceder a aposentadoria para ele. Eu, inclusive, tenho esse vídeo aqui no canal, eu vou deixar nos últimos, ver se eu consigo deixar nos últimos ali, para vocês ficarem conhecendo a história. Para você, Francinei, dá uma olhada naquele vídeo que eu explico em detalhe lá como é que foi concedida essa aposentadoria para esse trabalhador e tem um caso exatamente parecido com o seu. Beleza? Muito obrigado, Francinei, pela sua participação. E agora, a pergunta que está lá na capa do vídeo, gente, é do nosso colega Salvino Pereira. O Salvino, ele diz o seguinte, Olá, se tenho 35 anos de contribuição, sendo 16 são de insalubre, sendo que 16 são de insalubres, e 51, 55 anos de idade. A pergunta é, se consigo me aposentar? Boa pergunta, Salvino, muito obrigado pela sua pergunta aí, vamos tentar explicar ela. Bom, em primeiro lugar, você tem que entender o seguinte, você trabalhar em um ambiente insalubre não necessariamente significa dizer que você tem direito à aposentadoria especial. também já falamos sobre isso aqui no canal, já debatemos bastante sobre esse assunto. Porque a questão da insalubridade, a questão da periculosidade, que às vezes tem lá no seu, na sua carteira de trabalho, no seu contra-cheque, no olerite lá, folha de pagamento, o que seja, cada região chama de um nome, né? Às vezes você recebe adicional de insalubridade, às vezes você recebe adicional de periculosidade. Essa questão de ter lá no seu contra-cheque que você trabalha e que você tem adicional de insalubridade é indício de prova muito forte de que você consiga aposentadoria especial. Mas apenas indício, não necessariamente garante aposentadoria especial. Porque a insalubridade, a periculosidade que você recebe lá no seu salário são questões de ordem do direito trabalhista. E a aposentadoria especial ela é do direito previdenciário. Para a aposentadoria especial você tem que comprovar que você trabalha em contato com agentes nocivos e que esses agentes nocivos eles são, eles têm limites aí elevados, acima dos limites permitidos por lei para você trabalhar. Que é o caso do ruído, que é o caso do calor. e também a questão da periculosidade para os eletricitários e para os vigilantes. E também o pessoal da área de saúde é questão biológica. Mesmo utilizando EPI ele não descaracteriza a aposentadoria. No caso do ruído principalmente. Então aí você entra na justiça e conseguindo comprovar isso através de um PPP de repente você consiga sim. Bom, mas a pergunta dele é o seguinte. Ele trabalhou 16 anos e vamos partir do pressuposto que esses 16 anos será reconhecido como especial. Bom, se ele conseguisse converter esses 16 anos no caso do homem é 40%. Então daria ali 6 anos e pouquinho. Vamos arredondar para 6 anos. Se ele tem 35 de contribuição hoje provavelmente ele tinha 31 lá em 2019. Não é verdade? Ou seja, ele fazendo a conversão se esses 16 anos foram trabalhados lá antes de 2019 e ele tinha 31 anos ele convertendo aumentando mais 6 então dá 37 então ele consegue aposentar entenderam? Ele consegue aposentar antes da reforma com o direito adquirido também. Então é interessante isso daí. Viu, Salveiro? Procura um advogado especialista se quiser entrar em contato com a nossa equipe aqui doutora Ana Paula está firme e trabalhando com a gente e já consulte já porque é bem provável que você consiga sim. Ok? Não vou garantir 100% porque cada caso é o caso tem que analisar o caso certinho às vezes você colocou um comentário aqui esqueceu de alguma outra coisa então a gente sempre recomenda busque a ajuda de um profissional de um advogado especialista no direito previdenciário de um advogado que esteja acostumado a lidar com isso com a aposentadoria que ele vai te ajudar muito. Ok, pessoal? Essas foram as perguntas de hoje respondidas eu espero ter ajudado você deixe seu comentário aí também contem sua história e vamos em frente eu vou estar sempre buscando perguntas para responder vocês por aqui na medida do possível um forte abraço fica com Deus até o próximo vídeo tchau, tchau Tchau